Música 15 horas e 9 minutos Tamo junto galera, canal clandestino channel E mais uma vez, novela pra macho Tô com a voz meio ruim porque Passamos a noite passada daquele modelo Tossindo e cuspindo Igual uma caipora velha Mas eu Falando Foda Nem o mês de égua deu resultado Tamo indo aqui na cidade de Whitney Whitney Não, Whitney 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 Já tem tempo já que eu não venho aqui Já tem bastante tempo Esse povo fica ligando o tempo todo Pelo amor de Deus o telefone para de tocar O dia todo ligando E liga, 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 liga Quer compra isso, compra aquilo Pega isso, pega aquilo O povo não para de ligar Vou precisar de uma secretária Fala sério Aja a cabeça para essa bosta E quem quer vender luz E quem quer vender pneu E quem quer vender diesel E quem quer vender Dilete para depilar autoba E quem quer isso, e quem quer aquilo E quem quer fazer não sei o que lá E quem quer te levar não sei para onde E quem, pelo amor de Deus Haja paciência Lá em casa agora por causa da empresa Não para de chegar papel É carta disso, é carta daqui Todo dia eu chego lá em casa Lá na porta Lá, assim, tá aquela Porrada de carta lá Eu digo que a porta nem abre, né? Tanta carta Eu põe lá dentro Como eu estava falando Já tem tempo já Que eu não venho aqui A última vez que eu vim aqui Deu até problema Porque a bunda da carreta Agarrava lá no chão Para subir em cima de uma rampa Carregou lá no país de Gales Em Cardiff Também no nosso segundo dia Com a nova empresa, né? Segundo dia já Ontem e hoje Ontem nós dormimos fora, né? Ficamos lá no país de Gales Uma carga subindo Uma descendo E essa outra subindo Tipo, o trabalho Está encaixando Belezinha, né? Vamos ver se daqui Ele solta uma aqui Acho que daqui de perto Aqui Para ir lá Para o pé de casa lá E daí depois Eu vou para casa E aí amanhã Recomeça Lá de baixo Subindo Ou seja Do pátio subindo Ontem eu fiz aí 750 quilômetros Mais ou menos Lá de baixo Até aqui Deu mais 250 Quase É 250 milhas Quase um turno De direção Dirigir duas horas E com duas horas e meia Antes Aí eu fiz uma pausa Agora eu estou com Vamos ver ali dentro Duas horas e 39 minutos Dirigido Da última pausa Que eu fiz Ah é complicado 3 e meia Já estou correndo Lá para chegar lá Antes dos caras E ir embora Apesar que agora Está perto Mas Não sei se os caras Param de descarregar As quatro Ou as cinco Se for as quatro Eu chegar lá Quinze Para as quatro O cara já fica Embucentado Lá já Já fala Não descarregue Mais não O que foi Agora aí O que deu aí Perdeu carga Estourou o pneu Pneu furado Ligar para o borracheiro Vim trocar o pneu Aqui nesses lugares Assim é um balagem de dinheiro Se a rádio deles aqui Eles não param de falar Dessa Desse Brexit Brexit Sai da Europa Entra na Europa Fica na Europa Vai embora da Europa Não sei o que da Europa E Europa E Europa Tá complicado Bom Se eu não me engano Até aqui o Naveba Aqui está falando Lá na frente A esquerda A gente entra um pedacinho Ali para dentro Ali Depois a direita A empresa está em cima Assim A empresa é fácil de achar O único problema Lá dentro Só é para colocar Problema entre aspas Vamos falar a verdade Para colocar a carreta Lá dentro Em cima Do galpão Onde eles carregam Porque eles tem A carreta O caminhão O caminhão todo Fica em cima da balança E eles fizeram Uma balança Muito alta Lá dentro Vamos ver Talvez assim Até melhorado Porque já tem tempo Já que a gente Eu não venho aqui Então Quem sabe Quem sabe Caramba Caramba Não é nessa Não é nessa Acho que é na próxima Também não Acho que é essa daqui Porque aqui fica cheio de carreta Desengatada Baleia Stepfield Não é nessa Também Ou é nessa daqui Essa daqui E acho que trocou aí o proprietário dela Porque essa aqui fazia parte do grupo Aquele grupo Roy, né? Que a gente vai lá em Peterborough Que tem lá no País de Gales Tem várias empresas esparramadas por aí, né? Desse grupo aí, acho que trocaram agora Venderam, sei lá Muito bem, garoto Já vi o País chegando Não tem caminhão lá dentro, olha lá E a rampinha lá tá a mesma bosta A gente encosta aqui por enquanto Depois a gente dá uma rézinha lá dentro Tempo de soltar a cinta também Bom, olha lá O cara já falou, corre lá dentro Porque senão eles não descarregam hoje mais Então nós vamos lá dentro, rapidão E aí Esses lugares, eles aqui é... É bem massa É bem massa, viu? Vamos descer a bunda já da... Melhor, subir a bunda da criança Já deixa no jeito Ela vai bater no chão lá Está em retinho Está em sete Não agarrou no chão nem nada Regulamos legal Vamos ver Aqui tem que dar um embalo Senão ela não vai não Dá uma embalada aqui, ela não vai subir não Vamos ver É muito peso atrás, né? Vamos dar mais uma embalada Vamos lá, vamos ver Um, dois, três, bora Aí, oi Aí A garota Vamos lá, levar as mãos para o cara lá Bom Acabamos ali Vamos sair agora de dentro Sem derrubar o portão do tio ali E daqui nós vamos lá para a South End Lá para carregar lá na No Baltic Trega concluída com sucesso a nós aí Curtiu, já sabe, né? Like para fortalecer a amizade Deixa aquilo Beijo na bunda, galera Até a próxima Fumor Tchau, tchau 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 Obrigado.